Vai começar a putaria Deixa, deixa a novinha de quadro pra gente começar a socar Deixa a novinha de quadro pra gente começar a socar Deixa, deixa a novinha de quadro pra gente começar a socar Deixa, deixa a novinha de quadro pra gente começar a socar Deixa, deixa a novinha de quadro pra gente começar a socar Deixa, deixa a novinha de quadro pra gente começar a socar Deixa, deixa a novinha de quadro pra gente começar a socar Deixa, deixa a novinha de quadro pra gente começar a socar Era xereca no pau E pau na xereca, era xereca no pau E pau na xereca, era xereca no pau E pau na xereca no pau Deixa, deixa a novinha de quadro pra gente começar a socar Bote cachorro Bote cachorro Bote cachorro Bote cachorro Bote cachorro